O filhotinho aqui de aranha Filhotinho de aranha aqui Aranha é caranguejeira, né? Soltar ela por ali Soltar ela lá Pra não matar a bichinha Soltar ela aqui Pra não matar a bichinha É a natureza Tudo que a gente vê e for matar Então a gente não tem O que mostrar pros nossos filhos e netos Estão matando tudo Soltar ela aqui no pé dessa palmeira aqui Pronto Olha aí Filhotinho de aranha caranguejeira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Não, deixa ela cair Aí ela se via E aí galera Mais um vídeo pra vocês aí Curtirem aí Valeu Fui